A cidade de Nova Iorque está fazendo os últimos ajustes para uma das festas de Réveillon mais famosas do mundo. Milhares de policiais já estão nas ruas para garantir a segurança dos visitantes. São mais de 1.200 câmeras de segurança espalhadas pela região, além de bloqueios para carros e cães farejadores. A famosa bola de cristal também já foi erguida na Times Square. São mais de 30 mil lâmpadas de LED para iluminar o símbolo da comemoração. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas passem por ali. Em Nova Iorque, o clima deve ajudar na virada do ano. Mais de 20 estados americanos vêm enfrentando uma forte tempestade de neve. Em Dakota do Norte, que fica na fronteira com o Canadá, os voos foram cancelados por falta de visibilidade.